. Nem tanto hoje, mas vocês estão fingindo agora não acredito. Vive uma pessoa assim, ilustre E Paulo era esse cara, que era o cara mais topo, ostentação O cara mais camaravarelo que existia Era o cara assim mais... Ele seguia medo da época Não dava as características físicas, ok? Estamos falando de ostentação, era um cara topo demais E daí, esse cara malhão, esse cara tem potencial Começou treinando esse cara Ele era um cara fantástico Fantástico E a culpa Alguém deve falar dele, está numa era Um beijinho Ele está no baganço Vamos lá Daí ele começa a falar assim Ele começa a falar do pedigree dele Ele começa a falar bem dele mesmo Daí você pensa, pô, o cara está seixando demais E aí ele começa a entrar nessa passagem E ele fala assim Mas o que para mim era lupa Passei a considerar como perda por causa de Cristo Anos investidos A vida inteira se esforçando Correndo para uma direção com todas as forças Se esforçando ao máximo Se esforçando ao máximo para ser o melhor judeu possível Provavelmente Paulo superaria Gamaliel Esse mestre topo de ostentação E aí Jesus dizia E ele fala assim Tudo que eu investi Cara, para mim eu considero como perda Para mim todo o meu investimento de vida De anos Dos meus pais, de Gamaliel Dos meus mestres Do tempo, da sinagoga Todos os meus diplomas Todos os meus cursos As minhas faculdades Todo o meu nome Todo o meu sobrenome Tudo o que eu consegui Tudo o que eu conquistei Todas as minhas empresas Tudo o meu dinheiro Isso tudo é perda Não vale nada Por que? Porque ele encontrou um tesouro maior que Jesus Cristo Ele encontrou o tesouro de Jesus Cristo A fortuna de Jesus Cristo O diploma de Jesus Cristo Vocês estão entendendo? Amém? Então, Paulo ele tinha tudo O que todo mundo queria ter E ele fala assim Cara, vocês estão correndo a vida inteira para ser romano Vocês estão pagando fortuna para ter A genealogia que eu tenho em Benjamin Para ser judeu E cara, tem uma coisa que vocês não precisam pagar E ela é de graça É a salvação em Jesus É a paz e a alegria que é gerada no nosso coração É a justificação dos nossos pecados Que nós encontramos na cruz Que é o que Paulo ele está falando Ele está falando que o pedigree dele não vale para nada E ele começa a falar Mais do que isso Considera tudo com pedra Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Você vai estudar um pouco esse texto no grego Quando fala dessa suprema grandeza do conhecimento Você pensa assim Uma pessoa que estudou com os melhores caras da época O pessoal que era para conhecer mais a Deus O pessoal que era para conhecer tudo da Bíblia e do Antigo Testamento E ele está falando assim Olha, o estudo é muito bom Mas agora eu conheço a Cristo Parece contraditório Uma pessoa que estuda sobre Deus a vida toda E ele fala assim Mas agora Todo meu conhecimento carnal Que eu vivi aprendendo Eu desconsidero Porque eu conheço a grandeza do conhecimento de Cristo Parece contraditório Mas quando você vai estudar isso no idioma original Estava falando De algo muito fantástico Porque na verdade O conhecimento de Deus Não é o conhecimento de Deus Não é o conhecimento que nós ouvimos falar Não é você assistir mil vezes O filme de Jesus do Natal na Páscoa Não é você assistir a paixão de Cristo todos os dias Não é você conversar com a sua mãe Irmã do Corte da Assembleia de Deus Seu Pai, Pascô Não, é um conhecimento Que você, cara Através do conhecimento Do impacto que Jesus causa na sua vida Gera uma transformação E isso começa a gerar um conhecimento sobre quem Jesus é Através da transformação Ele faz em nossas vidas Nós conhecemos a Deus E eu até falo Faço uma comparação Que, às vezes, nós encontramos pessoas que falam que tiveram um confronto com Deus Mas... A vida não muda E as práticas são as mesmas E nem um peso na consciência Nem um arrependimento Nem uma lágrima que tudo é É uma pessoa totalmente conterizada Tem um coração totalmente puro E fala que tem uma vida com Deus Aí você pensa assim Meu... Como isso? Como isso? E aí você encontra uma pessoa Que sofreu um acidente de trânsito Estava numa rodovia Sei lá, operou Ele furou Estacionou o carro E o caminhão desgovernado Que lá bateu E a pessoa é toda se apelada Se sobrevivendo E daí você fala assim Pô, sobrevivi É um caminhão Olha, hoje eu tenho esse tipo de problema Hoje eu tomo esse medicamento Eu fiquei tantos dias no hospital Que eu estou testando de se encher De ser uma vida ou outra Você está falando que um caminhão é maior que Deus Ou que Deus é maior que um caminhão? Porque se uma pessoa Ela tem um encontro Com um caminhão Com algo desgovernado A vida muda A pessoa Ela alega Que teve um encontro com Jesus Com Deus A vida muda Então você está falando que um caminhão é maior que Deus? E ele continua aqui Conhecimento de Jesus Conhecimento foi gerado no coração dele Porque ele começou a conhecer Jesus Quando a graça, a misericórdia, o amor de Deus Começou a gerar no coração dele Ele começou a ver todas as mazelas Todos os pecados Quem ele era Ele começou a ver que um pedigríque A vida que ele teve Não valeu para nada Por quê? Porque não poderia salvá-lo Porque não poderia justificá-lo Porque não poderia apagar os pecados dele Porque não poderia fazer com que ele chegasse a Deus E ele começa a falar que o conhecimento que ele tem de Jesus Que leva ao Pai O caminho, a verdade e a vida Jesus Cristo Que leva ao Pai Esse conhecimento é muito superior A todo conhecimento religioso De práticas e cerimônias que ele um dia conheceu E aí você começa a entender Jesus, cara No Novo Testamento Falando, por exemplo, em Mateus 23 Ele começa a dar voador a Jesus Está no girai ali, cara Ele começa a falar dos fariseus Chamam os caras de filho do diabo Ele começa a falar de hipocrisia Ele começa a falar um monte de coisa E daí, cara Você entende Jesus, ele se põe um exemplo uma vez no tempo Que ele fala De um pecador Que ele entra na igreja Vamos contextualizar Um tempo E ele começa a bater no peito Com as mãos chatas Ele começa a bater no peito Ele fala, Deus eu não sou digno Que Deus Eu não sou digno de estar aqui Eu não sou digno Quando eu vivo Não faz dez minutos que eu peguei Não faz uma hora que eu peguei Eu não sou digno Eu não sou digno Ele não ousava olhar para o céu A Bíblia relata Porque esse pecador Esse cara Ele entrou assim Ele se curvava Ele não conseguia olhar para o céu Porque ele não se achava digno E do lado tinha um religioso Ele ficava contando a Deus Eu te agradeço Porque eu não sou Como esse cara Esse cara está do lado Esse pecador aqui Ele começa a apontar Então vai para baixo Põe uma ponta para ninguém Ele começa a apontar E Jesus está falando Meu, quem saiu justificado? Quem saiu com os pecados perdoados? Aquele que estava se achando Ou aquele que estava batendo no peito? Jesus está falando Que assim Uma mão fechada no punho É muito melhor com o dedo Que a cruz O que Jesus está falando? Às vezes você entrou aqui Você está pensando Meu, eu nunca vou conseguir Ter uma vida reta Não vai, cara Porque quem faz isso É o Espírito Santo É Deus É algo de Deus É você aprender A vida toda Escrever com a mão direito O Espírito Santo chega Ele te ensina a escrever Com a mão esquerda Mais ou menos isso Eu vivia de um jeito Escrevia de um jeito Falava de um jeito Me vestia de um jeito Pensava Sentia de um jeito O Espírito Santo fala É desse jeito Você vai falar assim Se vestia assim Você não precisa de pastor, cara Para falar isso Cara, é muito bom Morrar a vida dos nossos líderes Sim, cara Mas nós não podemos apitar Dentro do seu coração Coisa que só o Espírito Santo Pode fazer Coisa que só o Espírito Santo Pode fazer E ele começa a falar assim, ó E eu ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça Que procede da lei Pelas minhas obras Mas a justiça Mediante a fé E o sacrifício de Cristo E ele começa a querer conhecer a Cristo O poder da ressurreição E a participação dos seus sofrimentos Tornando-me como em sua morte Para de alguma forma Eu alcancei esses meus pontos Ele está falando o seguinte Tudo que eu vivi Não me leva à vida eterna Eu não posso ressuscitar Eu não posso ter uma vida liderada Transformada Por aquilo que eu aprendo teoricamente E cara, é uma coisa muito complicada Porque as vezes a gente chega em mente de Deus E a gente sempre acha que nós estamos bem Nós sempre achamos que Meu, tem gente pior que eu, cara Como é que a gente imagina o apóstolo Paulo? Eu sempre falo isso na quarta-feira No caso do Paulo A gente imagina chegar no céu E falar assim Jesus Já vi João Já vi Tiago Já vi Judas Brincadeira Essas coisas me derrubam Mas cadê Paulo? Paulo está onde? E aí Jesus aponta-se com uma pilha de coroa E fala Paulo está ali Aquilo é uma pilha de coroa Jesus Ele está lá embaixo Aquilo é galardão na frente dele É recompensa De tão acima da média que ele foi De tão incrível que ele foi Agora você imagina Juízo Está aqui Trono Pá Paulo está aqui Você está atrás na fila Você vai receber Não vou entrar nas questões que eu estou no lado Beleza? Liga lá Vamos só fazer uma ilustração aqui E aí cara Está Paulo aqui Deus te assustou Não vou entrar na fila Você poderia ter feito mais Você poderia ter feito mais Meu cara Evangelizou Todo mundo conheceu na época dele Você imagina isso E você é o próximo Imagina Quando a professora está na escola A professora chama a patologia de lição Daí vai aquele cara nerd De tomadura da professora Esse é o próximo Ai meu Deus Ai meu Deus Vou fazer corticostura Não vou me fazer dinheirinho Mas qualquer outra coisa Eu vou virar hippie Não vou mais cuidar Sempre fica assim Agora você imagina Paulo Só uma exposição Só para a gente Só para nós Nos situarmos Assim Quem que Paulo é comparado ao que nós somos Imagina Deus Fala assim para Paulo Paulo você poderia ter feito mais alguma coisa né E a gente atrás Deus o inferno é para lá Qual a ideia Vai lá Aperta aí no elevador Beleza Segue o som do falsete Você tem um smelte Mas nem um safadão Você vai dar um cara Mais uma E cara você imagina isso Nós estamos falando de um cara reto Nós estamos falando de um cara santo Nós estamos falando de um cara incrível E ele está falando Tudo aquilo que nós Tentamos adquirir na vida Não se compara ao conhecimento Que nós recebemos de Jesus Cristo Quando ele começa a transformar a nossa vida E o que eu tenho para te falar essa noite Que hoje é noite de transformação Hoje é noite de libertação Todo momento é um momento propício Quando nós estamos na presença de Deus Todo momento é um momento propício E é preciso que haja uma morte social Às vezes O que é morte social? Em que sentido cara? Você lembra quando você era adolescente Seus pais foi embora para a escola Te beijavam na frente de seus amigos E deixavam magras e o rosto de batom Sua mãe não Vai não Daí ela vem Ah, ela faz saliva E cara, você morria socialmente cara Seus amigas vão ser assim Com a vida inteira É assim cara Minha mãe era cheitinha Filho único Não sei que é morte social Beleza? Sei que é E às vezes nós vamos tomar algumas atitudes loucas Que não são de acordo com o mundo Que não são de acordo com o mundo Que não são de acordo com o mundo Com o mundo vivo E às vezes a sua dificuldade Quando você começar a ser conhecido em Jesus E conhecer Jesus E a transformação de Jesus Começar a entrar na sua vida Você chega na sua casa E seus pais não entendem E seus amigos não entendem Às vezes é isso que você está com medo Tomar mais distância Amor O que vão falar da faculdade? O que vão falar da tua igreja? Mas você tem que ir em casa Você vai ser para Jesus Como o Senhor de Salvador Cara, não lembra isso Todos nós devemos ser o pecador Que bate no pinto Se achando indigno De estar na presença de Deus E não aquele que aponta Gostaria que vocês colocassem bem Enquanto o pessoal ouro Tua voz me chama Tua voz me chama Teus meus céus Tua voz me chama Tua voz me chama Tua voz me chama E a gente conta que o misério E que vão lá Confiarei E ao teu nome Tamparei E a gente as sombras Te olharé E se o meu nome Tamparei E a gente as sombras Pois eu sou Que vem Que vem Que vem Oh 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 E tu És meu Oh 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 E já é sim, minha fé é lá pra mim, minha senhora é a presença. Amém. 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 Eu estava pensando aqui Uma coisa Paulo nos dias de hoje Não seria considerado um terrorista Mas o que está acontecendo em Paris O que aconteceu em Paris Se Paulo vivesse nessa época Era isso que ele faria Era isso que ele faria Imagina Paulo Falando de Jesus Que uma vez ele percebeu Ele chegava em casas E em cidades Falando de Jesus E quantas vezes O passado dele como um assassino Estampado na cara dele Quando ele encontrava Filhos de cristãos Que ele foi responsável pela morte Dos próprios pais Se achando indigno De confessar o nome de Jesus E as vezes está aqui Preocupado com o que vão falar Nossa, ele falou que eu estou errado Eu fiz tanta coisa Ela fez isso Ele fez isso Se livra desse pensamento Eu e de você, cara Eu me lançaria nos braços de Jesus E quase todo mundo que está aqui Fez isso Se lançou Se jogou Se entregou a Jesus E eu acredito que ninguém se arrependeu Se não nós estaremos aqui Nesse momento É a razão da existência da humanidade Você pensa que vai encontrar O porquê você está aqui na terra Por causa da ciência Por causa da filosofia Não vai Você vai encontrar Por causa desse momento É do que vai acontecer aqui agora Eu quero que você repita uma oração Na verdade Eu gostaria de que toda a igreja Toda a família Sabasse e repetissem essa oração Amém? Amém? Amém! Amém! Gente, com força Com disposição Sem rima Sem destrutrição Com ânimo Beleza? Com força Porque é um momento de alegria É um momento de batalha É um momento de batalha Porque isso aqui resume o mundo Resume a nossa vida Amém? Eu gostaria que você repetisse uma oração Aí no seu lugar comigo Dizendo Senhor Jesus Eu ouvi a tua palavra E eu creio Que o Senhor morreu na cruz Pelos meus pecados Pelos meus pecados E através desse sacrifício E através desse sacrifício Eu tenho comunhão com Deus E o meu pecado É apagado E o Espírito Santo Entra no meu coração Entra no meu coração Agora E transforma a minha vida E muda as minhas atitudes E me transforma E me leva a um conhecimento De quem é Jesus Em nome de Jesus Amém? 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 Gente Você que fez essa oração Pela primeira vez Você que já fez essa oração Outras vezes na sua vida Você se reconciliou Com o Senhor Jesus Você voltou a chamar Deus de Pai Você chegou a entrar Com os dois pés No reino de Deus Eu gostaria que você Fizesse um sinal Com a sua mão Cara, eu vou fazer um teste Adiante Vamos fazer um teste Alguém aqui comeu hoje? Levanta a mão Fica legal Alguém aqui tem sono? Levanta a mão Alguém aqui detesta Segunda-feira? Alguém aqui ama Sexta-feira? Amém? Amém? Alguém aqui coloquei de correr Amém? Cara Então o braço está funcionando É Você lembrou Que o seu braço está funcionando Para qualquer pergunta Fútil que eu te fiz Você levantou o braço Agora a tua pergunta Que vai mudar a sua vida Você vai ter que levantar o braço Alguém aqui aceitou Jesus Pela primeira vez Que fez uma oração De reconciliação hoje Levante o seu braço Em nome de Jesus Cristo Alguém aqui essa noite Eu perguntei Se você gostava de correr Se você odiava Segunda-feira Se você amava Sexta-feira Se respondeu O que você Você levanta a mão Para a pergunta mais importante Que alguém pode fazer Na sua vida Levanta a sua mão Faz um somado Sua mão Nós vamos orar com você Não tenha vergonha Passamos A gente vai fazer uma querida irmã Aqui Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A gente vai fazer festa Só pra ela Pra gente Não tem problema Amém Tem mais alguém Aqui Amém gente Nós temos a Larissa Aqui Alguém tem mais A companhia para a Larissa? Gente, não é nem não, eu vou perguntar de novo. Pô, você no momento, o que vai acontecer? O pessoal vai vir aqui, vai dar choque e fazer lavagem cerebral. Não, não é. Não é assim. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos te recepcionar na nossa família salácio, hein? A família do rei de Deus. Pelo amor de Deus, vai ser mais alguém aqui? Vai ensinar o salmão frente, amém? Todo mundo aqui já é góspel. Amém. Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Nós reunimos aqui umas 250 pessoas para fazer festa só pela sua vida. Não é assim? Calma a sua vida. Só por isso. Todo mundo aqui passou por isso. Só que não tinha essa festa toda, não tinha essa alegria toda, assim, ter juros na noite de chuva, não tinha alegria por ele. Eu tinha aplausos, eu tinha aplausos, eu tinha ninguém colocado em balas, não tinha o que vai acontecer com ele, mas eu queria dizer, isso é bem-vindo, minha alunina de Deus. E nós queremos que você conheça essa palavra, essa frase, que eu me lembro de vocês. que eu me lembro de vocês. Eu quero dizer o que você está sentindo, esse é o que você está sentindo, esse é o que você está sentindo aí. Então, esse é o que você está sentindo. Então, esse é o que você está sentindo, esse é o que você está sentindo. Então, esse é o que você está sentindo. Então, esse é o que você está sentindo. Nós temos que receber por uma festa, aqui na festa, aqui na festa, aqui no chão. Amém, família? Amém! 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 Maravilhoso conselheiro, Deus é o que é 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 Deus é o que é